Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dica bem legal aqui do canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês qual que é o adubo que eu utilizo nas minhas ameoculcas pra elas crescerem bem mais rápido, tá? Encherem de folhas. Ó, essa daqui era uma só, que estava em um vaso e encheu tanto esse vaso que eu tive que dividir e fazer esses três novos vasos. Inclusive, já tem folhas novas brotando aqui, porque esse adubo que eu vou ensinar pra vocês é maravilhoso e faz isso daqui com a sua planta. Esse daqui, então, pessoal, é o adubo que eu utilizo nas minhas ameoculcas. É apenas um adubo, não tem uma mistura, tá? Apenas um produto só. Então, fica comigo até o final, pra que você não perca o modo de preparo, pra que você não perca nenhuma dica e traga somente benefícios pra sua planta. Então, o que que eu tenho aqui? Esse adubo aqui, ele é um adubo riquíssimo em nitrogênio, ele também tem carbono e matéria orgânica. E nada mais é do que a borra do café, ó. Vocês estão vendo? Isso daqui não é o pó do café, não, tá? Pessoal, é a borra do café. Você vai lá, vai fazer o seu cafezinho, depois vai sobrar a borra, e a gente deixa essa borra secando, fermentando de quatro a seis dias, pra daí sim poder utilizar ela, tá? Ela ficou sequinha novamente, mas não é o pó do café, não, tá? É a borra utilizada e deixada descansar em torno de quatro a seis dias. Tem que fazer isso pra gente conseguir utilizar nas nossas plantas. O legal da borra de café é que ela pode ser utilizada em qualquer planta, porque quando ela é de borra de café já passado, ela fica com o pH neutro, tá? Então, você pode utilizar em qualquer tipo de planta, como eu falei pra vocês. Quando o pó, ele não está usado, ele está fresco, aí sim o pH dele é ácido, daí eu indico vocês utilizarem somente em plantas que gostam do solo ácido. Assim como ele tá, pode utilizar em qualquer planta pra ter todos os benefícios desse nosso adubo aqui. E a dúvida é como que a gente pode utilizar nas nossas plantinhas pra fazerem elas crescerem bem rápido e encherem de folhas. A gente vai utilizar uma colher de sopa apenas por planta, tá? Não é legal vocês abusar, porque tudo em excesso pode prejudicar a nossa planta. Então, a gente vai colocar apenas uma colher de sopa, tá? Um punhadinho bem pequenininho, como vocês viram, em cada planta nossa. E essa borra aqui de café, ela nutre e também vai enriquecer o nosso solo. Outra coisa também que ela vai fazer é repelir caracóis, larvas, lesmas, formigas, que possam estar prejudicando a sua planta também. E a borra de café, pra quem não sabe, ela serve como um alimento e também um atrativo pra minhocas. Se você quiser utilizar a borra de café na composteira ou na minhoqueira, vai ser bem legal também. Uma outra coisa bem legal é que algumas pessoas afirmam que a borra de café, ela também espanta gato. Então, se o gato tá querendo utilizar o seu canteiro ou o seu vaso como banheiro, como caixa de areia, ele não vai chegar perto porque a borra de café vai repelir ele. Então, olha só. Eu apliquei a minha borra de café, eu venho aqui e vou regar o meu vasinho, tá? Porque aí ele vai absorvendo aos poucos todos os nutrientes que tem na borra do café e isso vai fazer com que o seu vaso encha de galhos, como eu disse, e a sua planta se multiplique muito fácil. Eu faço esse processo aqui a cada 3, 4 meses, tá? Como eu disse, tudo que é em excesso pode prejudicar a planta. E como esse adubo aqui é riquíssimo em nitrogênio, a gente não pode colocar muito nitrogênio, tá? Tudo tem que ser na medida certa. Então, você utiliza esse adubo aqui a cada 3, 4 meses, uma colher de sopa e já é o suficiente pra que a sua planta fique sempre linda, bem saudável, bem verdinha e com as folhas bem brilhosas. Então, a nossa dica de hoje foi essa. Quem gostou, deixa o like pra apoiar e ajudar o canal a crescer. Eu espero todos vocês no próximo vídeo aqui do canal.